Agora peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Vamos lá! Constanza diz a William que não tem essa grande quantidade de dinheiro para pagá-lo. Ele fala que enquanto ela não pagá-lo, não irá pagar o vídeo. Natália tenta fazer as pazes com Vicente. Ele segue irritado por estar preso e diz que vai tomar medidas para se defender dela e da família dela. Vicente diz que o prenderam como um delinquente e é honrado, decente, não é igual ao marido dela. Natália se chateia, chora e diz que realmente Vicente é um verdadeiro homem, como poucos. Teresa tira as cartas do tarô para Valentina e diz que no passado dela há um homem que a fez muito mal e manda ela tomar cuidado porque esse homem busca por vingança. Ela também diz que uma pessoa ajudará Valentina e um homem pode ser a felicidade dela. Chega um novo criminoso na cadeia, um tal de Félix. Félix diz a Mário que foi parar naquela cadeia por causa de uma traidora que o decepcionou. Por isso veio na cidade procurar por ela. Mário conta o motivo de estar ali e que foi traído pela sua futura esposa e seu amigo. Finalmente, Vicente está livre e faz as pazes com Cláudio. Vicente diz a Natália que não irá derrubar o muro e aquilo será para conviver com eles o menos possível. Sol está preocupada e diz a Gustavo que Fernanda é a amiga da esposa dele e pode fazer a fofoca de que eles estavam juntos. Gustavo diz a Sol que não estavam fazendo nada de mal e simplesmente se apaixonaram. Ele fala que ela é muito mais do que uma aventura para ele e a mulher que quer para o resto da sua vida. Os dois se beijam. Natália manda Cláudio tomar cuidado com o que faz, porque da próxima vez não irá interceder por ele. Cláudio convida elas para jantar como forma de desculpa. Teresa pede com o marido guarde o dinheiro e não gaste. Vicente diz aos irmãos que a partir de hoje a família de Natália são inimigo deles. Natália decide preparar um de seus melhores pratos para o jantar de hoje à noite. Olga, piranha, safada e ridícula, critica Natália para Vicente e fala que ela não tem vergonha em ter pedido a amizade dele de volta. Vicente diz que não aceitou. Olga se alegra e pede que ele não o deu braço a torcer por essa. Olga fala que comprou um presente para Benjamin e quer entregar pessoalmente para ele. Olga vai até o quarto de Benja e abre o presente dele, que é uma arminha de brinquedo. Ao ver o presente, Benjamin fica assustado ao ver ela apontando arma para ele e relembra do trauma quando sua mãe morreu e acaba mijando nas calças. Olga zomba do menino por sentir medo e fala que a arminha é de brinquedo. A bruxa assusta o menino, que chora pra caramba. Andrea tenta preparar uma comida para o namorado e uma salada de alface com queijos. Omar prova a comida dela e fala que está bom. Dona Margot chega no quarto de Benjamin e o encontra chorando muito dentro do guarda-roupa. Ela percebe que ele fez xixi nas calças e diz que vai ficar muito atenta para tentar entendê-lo. Gustavo pergunta a Constanza como foi com as amigas. Constanza diz que esteve com Salma a tarde inteira e está irritada, nervosa ultimamente. Ela fala que está metida num problemão. João Gabriel e Zezé Pepe sentem um cheiro da comida deliciosa de Natália e ficam enfeitiçados. Vicente diz que Natália quer provocá-los e por ter ficado com a cozinha quer torturá-los com essa deliciosa refeição. Margarida vai com Benjamin até a cozinha ver o que Natália está preparando e também para comer. Vicente não gosta da atitude da avó porque está com raiva de Natália. Natália abraça Benjamin ao vê-lo triste. Margarida diz a Tereza que não está de acordo com as palhaçadas de seus netos. Elas decidem por a mesa. Constanza diz a Gustavo que uma amiga sua está metida num problema. Ela pergunta ao marido o que faria se estivessem o chantageando. Margarida e Tereza arrumam a mesa para o jantar. Zezé Pepe passa para o outro lado para comer com todos. Constanza inventa para Gustavo que Salma se deitou com o cara e agora ele está ameaçando de contar tudo. Gustavo diz que o melhor ela disser a verdade para o marido para chamar as autoridades para esse cara. Constanza diz que Salma não quer perder o marido e nem quer que isso vire um escândalo. Gustavo diz que se ela pagar o que esse cara quer, nunca irá tirá-lo de perto. Natália já preparou seu jantar delicioso e todos sentam para jantar. João Gabriel e Vicente seguem emburrados, mas olham todos com medo e sentem vontade. Natália chama eles para comerem. João Gabriel passa para o outro lado para comer. Natália pede que o Vicente não seja teimoso porque cozinhou com muito carinho, especialmente para eles. E tudo é para unir a família. Vicente, orgulhoso, dá boa noite, deseja bom apetite e sai. Todos jantam. Omar finge para Andréa que a comida dela está muito boa. Ela pergunta se pode servi-lo outro prato. Ele não aceita. Salma visita o mar com Elias. Andréa dá boa noite para eles e pergunta se querem jantar. Omar corre para a cozinha e derruba a comida de propósito para seus pais não comerem e depois não reclamarem com Andréa pela comida está ruim. João Gabriel diz ao irmão que com uma mulher que cozinha igual Natália se casa na hora. Regina diz que sua mãe é uma grande chefe de cozinha. Margarida diz que Natália deveria abrir um restaurante. Eles se deliciam com a maravilhosa comida e brindam. Benjamin tem um pesadelo com um bandido que assassinou sua mãe. No pesadelo esse bandido se revela sendo Olga. Mas sua mãe aparece e diz ao filho que irá protegê-lo. Natália e Regina vão dormir. Natália se lembra de quando Vicente a defendeu de vários trabalhadores e de quando dançaram juntos. Vicente aproveita que todos dormiram para ir até a cozinha pegar um pouco da comida que Natália preparou. Natália chega ali e o flagra. Vicente diz que está pegando aquilo para sua avó. Natália diz que ele está invadindo sua parte da casa. Ela esquenta o prato dele no micro-ondas e depois pergunta por que é tão difícil ele vencer o orgulho dele. Ela pergunta o que ele quer que ela faça para viverem em paz porque já pediu desculpas. Vicente diz a Natália que não quer seguir irritado porque se odiar ela se esquece do quão especial ela é para ele. Que ela é boa para o seu filho e também porque está se apaixonando por ela e não quer isso. Vicente e Natália se beijam apaixonadamente. Logo depois pessoal, a gente percebe que isso era apenas um pensamento, uma imaginação de Vicente. E ele estava imaginando onde estava beijando Natália. De volta à realidade, Natália dá comida para Vicente. Ele pega o prato e vai para o quarto. No seu quarto, Vicente em pensamento diz. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ele segura sua foto com Lúcia e começa a chorar pedindo perdão para ela. No dia seguinte, a professora fica surpresa com o que Vicente diz sobre beijamin e está sofrendo bullying na escola. Vicente diz que não quer que maltratem seu filho e neste momento ele precisa de apoio. Vicente manda a professora cuidar do seu filho. Ela diz que prestará mais atenção em tudo que acontece com ele. Os investigadores dizem a Elias que não conseguiram encontrar Adriano Cantu. O advogado diz a Mário que está tentando de tudo para tirá-lo da cadeia. E a sorte dele mudará quando a polícia encontrar Adriano Cantu. Verônica segue no Caribe. Elias liga para Megera e fala que não pensa em pagar a quantidade que ela quer, mas quer negociar com ela. Elias oferece um bom dinheiro a ela para dizê-lo a localização de Adriano. Ela concorda e faz o trato com ele. Pedro chega até Verônica e os pilantras se beijam com muito desejo.